A gente fala que o movimento Rocking, o Breaking, veio das brigas de gangues e através da dança eles formaram algo que trouxeram paz, trouxeram algo bom e uma positividade para as pessoas. Cabral, fala um pouco do Rocking aí. Boa noite, meu nome é Lucas, eu faço parte da Hellbit Breakers, Rock the Blues e BVD. A BVD é do Brooklyn dos Estados Unidos, é uma crew de dança de Rocking lá mesmo, que o pessoal é todo envolvido com essa dança, eu adquiri o conhecimento com eles e faço parte da Rock the Blues, que é a primeira crew de Rocking do Brasil. Aí eu vou mostrar para vocês aqui um pouco do Rocking. É dançado, danças sociais como Passinho, Suffley, Hustley. É tipo, é uma globalização de danças que eles viam nas baladas lá nos Estados Unidos na década de 70, 60, 70, por aí. E colocaram junto com as, que o Sula falou aqui, os Burns, né? Burns são movimentos de ataque, por exemplo. Eles estavam brigando entre as gangues, aí um atacava o outro. Isso ia acontecer na realidade mesmo. Era violento no Brooklyn, no Bronx, no Queens, no Harlem, nos Estados Unidos, né? Aí eles fizeram isso para tirar esse paradigma de, ah, a gente vai encontrar outra gangue, outro grupo, né? E brigar. Eles fizeram a dança criando movimentos como se fossem ataques de armas, facas, etc.